Eu vou te falar, eu vou comer, eu vou te falar E aqui no rosto eu não jogo aquele jato muito forte Pode até ser que o cavalo seja de boa, mas eu prefiro pegar água e ligar pouco Se o cavalo for chato, você desamarra o cavalo não se tirar Você vem aos poucos aqui, olha Ela é meio chatinha Olha que o rosto está molhado, você viu? Você consegue lavar Entenderam? Se o cavalo for chato, desamarra para não se tirar e dar problema Mas se não, prefira fazer isso Não é patrocínio, mas aqui a gente começa com esse sabão de coco Ou em pedra, olha Esse aqui, que é bem neutro De coco E... Para finalizar o condicionador E... 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 Música Aí tem gente que fala assim Ah, você não tem medo de levar coice? Tá aí atrás do cavalo levar coice? O cavalo tá totalmente acostumado, tem isso Você habituar seu cavalo Desde o potro, na doma Ser um cavalo tranquilo com o seu toque Com a sua presença Independente de onde você esteja Apesar que tudo que a gente faz ali a gente mostra Eu vou lavar a pata, eu vou lavar o pé Eu não chego de uma vez Então eu vou mostrando pro cavalo, entendeu? Mas a gente faz isso tanto Diariamente que o cavalo costuma limpar casco Sabe? Dar banho Então eles vão acostumando E aí outra coisa Quando eu vou lavar as pernas Por exemplo, eu não fico Numa posição perigosa pra mim Eu sempre fico lateral o cavalo Mas voltada pra cabeça Eu não fico atrás literalmente, entendeu? E o rabo você pode lavar de lado também Música Aquele ali é o chunim Cuidado com a orelha, viu gente? Pra não ficar... Pra não molhar dentro da orelha, tá? Por isso que tem que ser pouquinha água Até menos do que o junim tá usando ali E senão o cavalo acaba injuriando, entendeu? Não pode entrar água lá dentro Senão também dá problema E aí 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 Então, sempre é bom enxargar, tirar bem o condicionador, tirar bem o sabão. E tem algum sabão também que tem soda, que às vezes pode fazer mal. O lavatório aqui está movimentado. Ai, moriu, velho! Desculpava! Meu celular! Alguns não, assim, às vezes a gente não passa condicionador também na raiz, sabe? Passa só nas pontas, para não ficar dando caspa. Então, assim, não precisa sempre, quando você passar o condicionador, passar também na raiz. Passa mais nas pontinhas. Aí você pode escovar. Aqui a gente escova depois. Depois que ela secou, a gente passa um bright, que eu vou mostrar. Aí a gente desembaraça. Pronto, finalizamos. Esses banhos vocês vão dar uma vez por semana. Não precisa ser mais que isso. E se for uma região fria, que é uma região quente, tem muita poeira. Aí a gente solta os cavalos, às vezes ficam rolando, então fica sujo mais rápido. Mas se for uma região fria, você pode passar isso, né? Eu acho que varia muito também de região. E é uma vez por semana esse banho. Por que a gente não pode dar mais vezes? Porque o cavalo tem toda uma proteção da pele. O óleo. Toda essa proteção da pele não pode ser retirada. E quando a gente dá banho, a gente lava e tira um pouco dessa proteção. Então, por isso que a gente não pode exagerar no banho, tá? Para não tirar a proteção natural da pele do cavalo e acabar tendo alguns problemas. Alguns problemas de pele, por exemplo. Agora a gente passa o rodinho, para a gente tirar esse excesso de água. Vamos esperar a pele se secar. A gente vai deixar o meu sol secando, tá? Sempre pode deixar o cavalo no sol, não tem problema nenhum. Próximo da lista. Pronto, vamos deixar secando. Ali também o King tomou banho. O árabe. Né, Pingo? Hein, King? Tá bonito, mamãe. Vamos lá. Agora a gente está sequinha já. Vou finalizar com o Bright. A brilhantador e o desembaraçador também desembaraça. Dá um brilho, fica bem show. Vou pegar essa escovinha aqui. E aí... A questão de lavar a cabeça, lavar os pés. O cavalo quer que dá coisa, que vocês estão em trabalho para dar banho porque o cavalo dá coisa. O cavalo não deixa eu lavar a cabeça. Como eu falei, gente, tudo isso é da rotina. Eles estão super acostumados a isso, entendeu? E você tem que acostumar o seu cavalo com o seu toque, com a sua presença, com o banho, com a água na cabeça. E você vê que mesmo assim às vezes dá trabalho, né? Mas com um jeitinho no dia a dia a gente vai lhe dando. É aquela doma bem feita, sabe? Que vai influenciar em todo o resto. Tá bom? Então é isso, ó. Vamos lá, vou passar aqui. Um pouco do bright. Rápido também. Então é isso, enxágua bem. Olha como o bright dá uma diferença, né? O que foi? Vocês viram? Então... Foi bom ter acontecido. Foi ruim não. Para você ver que mesmo os cavalos que a gente mexe diariamente ainda podem acontecer. Tem cavalo que estira mesmo, tá? Você tem que vir com cuidado na cabeça. É que nem a gente estava dando banho e ela deu uma chiada. Então às vezes o fato de eu estar escovando, às vezes a escova... Veja como ficou limpinha. Depois a gente vai trançar. Aí eu rendi um outro vídeo. Mas a gente sempre trança. Né, Príncia? É isso. E aí o que que faz quando o cavalo estira? Não desespera. Você tenta acalmar o cavalo. Que nem eu fiz ali... E não se aproxima bruscamente. Não vai assim com a mão. Não faz nada disso, tá? Sempre se aproxima devagar. Depois ela parou e ficou tudo certo. Bom, no YouTube, se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário dos vídeos. Ou lá no meu Instagram. Me segue lá. Que eu posto toda a rotina que eu tenho aqui no Aras. Beleza? Obrigada, YouTube. Espero que tenham gostado. E até a próxima.